Oi, gente, bom dia. Trouxe um tema hoje pra gente refletir, que é a auto-sabotagem. A auto-sabotagem está em mim, em você, no nosso colega, no familiar, na nossa sociedade, que afinal de contas é uma sociedade disfuncional, uma sociedade que parece que deu errado, que algo está errado. Então, como indivíduo que nós fazemos parte de um sistema disfuncional, a auto-sabotagem é um sintoma surrateiro, um sintoma que existe, pulsante, e que nos impede, nos impede de ir além, faz com que a evolução seja mais lenta e bem difícil. Analisando pela psicanálise esse tema e entendendo o sujeito do inconsciente, que é um sujeito muito complexo, é um sujeito absurdo, o inconsciente é o lugar que tudo pode acontecer. Que tudo pode. Então, o Freud escreveu um artigo em 1916 que tem como título o fracasso dos que triunfam. É bem interessante esse título, bem contraditório, mas é bem por aí a auto-sabotagem. Olhando pelo viés da psicanálise, o sujeito do inconsciente é um sujeito complexo. O inconsciente é o lugar do absurdo, é o lugar que tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Nossa, mas que absurdo é o lugar do inconsciente, né? E é o lugar do humano que existe em nós, né? Da nossa condição humana mesmo. Por isso que é tão difícil falar disso, acessar isso, porque são lugares que a gente vai reprimindo, né? Como se não fosse nosso, senão isso não é meu, isso não é meu. Mas é, é de responsabilidade nossa. Mas enfim, a fala do sujeito que se sabota é aquela fala assim, Bom, mas é sempre assim, quando eu tô quase atingindo uma meta, quase na minha felicidade acontece alguma coisa que me paralisa. Ou eu caio, ou eu, ou alguém vem e me trai, alguém me rouba algo. É sempre alguém de fora que vem atrapalhar o seu momento de felicidade. A auto-sabotagem, ela tá muito ligada com a culpa. É um dos grandes sentimentos que aparecem na análise, a culpa. Culpa lá, que vem lá da infância. Dependendo do sistema em que você está incluso, um sistema familiar ou um sistema social mais disfuncional, existe aí um processo de culpa. Culpa por ser feliz. Se você botar felicidade no Google, vai aparecer lá. Você vai incomodar muita gente com a sua felicidade. Essa frase é uma frase, já que demonstra nosso funcionamento, né? E como a felicidade hoje na nossa sociedade é vista como algo fútil, ilusório, né? Se você vai pra esse lugar, as pessoas vão te julgar e vão dizer Poxa, mas num momento desse ela tá falando de felicidade? Poxa, mas num momento desse ela tá postando a alegria dela? Que absurdo. Então, vejam bem. Esse sintoma está aí, né? Ele está batendo na nossa porta. A gente se sabota por respeito ao que é a desgraça alheia, a desgraça social, né? E a gente carrega essa mochila de culpa nas costas daquilo que é do outro, daquilo que não desrespeita a sua condição existencial. Então, a gente carrega, assim, culpas. A gente carrega aí coisas que não são nossas, muitas vezes, que fazem parte do nosso mecanismo de auto-sabotagem. A gente carrega coisas lá da infância que disseram sobre nós, né? Então, por isso que eu digo que a psicanálise, a análise, qualquer tipo de terapia, não só a psicanálise, é muito importante. Porque é onde você vai no teu inconsciente. É onde você vai no teu eu, nesse inconsciente aí que tem um poder sobre nós que nós desconhecemos, muitas vezes. E que nos limita, né? Bom, gente, eu queria deixar uma dica de leitura. que tem um livro super legal, que é O Poder do Subinconsciente, do Joseph Murphy. E pra não falar sobre o inconsciente, que é um tema mais difícil, mais complexo, pra quem nunca acessou esse tipo de leitura, esse tipo de conhecimento, eu deixo essa dica pra gente tentar aí vasculhar esse universo nosso inconsciente que só diz respeito a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente sempre joga pro externo, né? Ah, mas veio uma coisa e me atrapalhou. Ah, mas veio... E para Freud? Para o nosso querido Freud, não existem acidentes por acaso. Isso aí eu vou deixar no ar pra gente refletir, porque também não existem verdades, né? Mas é interessante pensar sobre isso, né? O quanto o nosso subinconsciente nos joga aí coisas, porque a gente atrai num campo magnético e mental, né? Algumas situações. Aquela fala, eu volto a repetir, a fala do sujeito que se sabota é aquela fala, parece um vitimismo, mas não é aquela coisa. Nossa, mas no dia que eu tava chegando em tal lugar, choveu pra caramba, meu carro atolou, né? E aí eu não consegui. No dia que eu tava conhecendo uma pessoa bacana, veio fulana, me fez e fez aquilo, e é sempre assim que acontece comigo. Parece que nunca a vida é boa o suficiente comigo. Parece que eu não tenho sorte com algumas coisas, né? Parece que eu não sou o suficiente o bastante para determinadas situações. Parece que tem dia que eu só quero ficar na cama, não quero fazer nada, né? E é tal da procrastinação. Tudo isso são os mecanismos das nossas limitações, do nosso autoboicote. Tudo isso é inconsciente, tudo isso é aquilo que a gente escuta sobre nós mesmos, aquilo que a gente acredita, as nossas próprias ilusões a respeito de nós mesmos. Aí vem medo, vem outras coisas aí mais complexas, um ego mais fragilizado, por isso que é muito importante a autoanálise, a terapia, eu volto a insistir nesse ponto, procurem um autoconhecimento. Essa dica de leitura que eu deixei é muito boa, que é esse espaço do subinconsciente, que também já vai ajudar a arejar essas ideias aí, para quem se interessou pelo tema. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.